É, hoje eu já tô deixando a Alice aqui na casa dela. A gente tá cansado porque a gente gravou muitos, muitos vídeos na rua. Cadê o pessoal? Essa casa. Tô vendo o banho do Gabriel ali. Eu tô vendo sua banho ali. Zé, desliga aí. Eu tenho a minha. Tem o meu amigo ali falando de cabelo? Pode, desce, desce, desce. Pera, 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 pera. Pra gente. Nossa, obrigada. Dá um abraço. Eu acho que não tá zoado não. Eu achei que o papel tava zoecolado. E ela trouxe o presente todo, a fofinho. Olha embaixo, pra ver. Que isso? Um adesivo. Tirou o adesivo. Passa a faca. Tá furado, ó lá. Tá furado, velho. Tá furado. Tô mais água, velho. Água, velho. Quanto mais água, melhor. Não sei se é água, melhor. Cadê meu celular? Eu não sei onde tá, Luquinha. Eu acho melhor que é melhor fazer um chá de bordo pra ela tomar. Bordo é bom pra vomitar. Meu Deus, eu tô muito preocupado, mano. O que será que tem nisso, mano? Pega bordo lá, Alice. É no mato ali que tem bordo. É umas folhas grandonas. É umas folhas grandonas, igual o chelã, assim, ó. É, eu vi o que tem aqui na casa. Fala, Lucas, pra seguir assim, ó. O que fazer para conseguir desinserir uma coisa que inseriu? Mano, tá falando pra ir pro hospital, mano. Tá falando pro hospital e tomar bastante água com gás. Água com gás? Água com gás. Ó, mano, galera. Ó, peguei, então. O que é isso? É, essa folha é a mesma. E agora eu acho que é melhor a Belly tentar ir no banheiro e fazer o número 2. Nossa, gente, de verdade. Nossa, boa ideia, mas não o número 2. Ela pode tentar vomitar. Isso, mas é que o brigadeiro... Vai no banheiro então, mulher, por favor. Ô, Belly, vai no banheiro e tenta soltar pra fora. Soltar pra fora. Porque daí isso... Isso. Sabe por quê? O brigadeiro, ele é meio pastoso. Então, eu não volto, mas que ele não sai. Cláudio, você caga instantâneo porque eu não cago. Eu cago? Vai, gente. Fecha essa porta, que eu não quero ver. Fecha a porta, fecha a porta. A porta aperta pra vocês... Tenta, tenta, tenta. Tenta, força, vai. Tenta tirar tudo, tudo que tem em você. Oi. Deixa eu levar lá no hospital. Não, é lógico que eu tô achando... É bom fazer lavagem. Onde tem hospital aqui? Lavagem que faz. Lavagem pra tirar tudo, entendeu? Nossa, que menina, filha da mãe, mano. Nossa, que raiva dessa menina. Você enganou a mãe da Alice e deu um brigadeiro envenenado. Brigadeiro envenenado. Vocês não vão o brigadeiro. Não, não, gente. Eu ia levar aquele brigadeiro. Vou mostrar pro médico. Pra poder fazer uma bióquia. Leva, pega o brigadeiro. Alice, pega o brigadeiro. Tá ali, tá ali. Vai pegar o brigadeiro. Pega aqui, Alice. Vé, tá tudo bem aí? Tá um congenador. Tudo bem aí, velho? Isso. Pera aqui, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Viu, a gente vai levar vocês pro hospital. Vai, vamos, vamos. Nossa, Lucas, ela tá branca. Ela tá pálida. Cuidado com esse brincadeiro. Lucas, ela tá pálida. Deixa comigo esse brigadeiro. Cuidado que ela tá com a pena. Ô, menino, vocês sabem que a gente já volta rapidinho, tá? A gente vai... Fica aqui. Seu pai tá ali na adega, tá bom? Não, é melhor ficar com ele. Não, o pai dele... Não, você é melhor ir junto, Alice. Porque eu sou mãe, né? Pega a documentação dela lá, Alice, por favor. A bolsinha dela. Corre, Alice, corre. Ai, velho do céu. Força, velho. Força. Força, que a gente vai conseguir chegar lá. O médico vai examinar você, já vai ver o que tem que fazer. A gente faz uma lavagem, a gente mostra o brigadeiro. Isso, já pegou o brigadeiro ali, já. Tá, vai ligando o carro. Põe aqui no carro pra você. Alice, quer que seja, vamos aí. Tá travado, Jesus. Vai entrando, Beli. Entra, 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 entra. Você ajuda ela a entrar aí, Alice, por favor. Porque ela tá sem força, ela tá mole, coitada. Tô. Liga o ar pra ela respirar. Pra ela respirar. Ai, meu Deus do céu. Vamos doar no máximo. Pra ela respirar. Nossa, ela tá com a boca pálida, Lucas. Ela tá pálida. Vamos. Alice, pega esse boneco do Lucas aí, ó. Abana, por favor. Abana ela, Alice, por favor. Abana ela, Alice. Abana. Abana. Abana sua mãe, vai cuidar de sair. Devagar, 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 que é pior, Lucas. Não, é melhor mais rápido, porque quanto mais efeito do veneno eu fizer, pior vai ser. É. Ai, meu Deus do céu, eu tô nervoso. Alice pegou todos os documentos dela, tá tudo ali já na bolsinha ali. Tem, tem, tem na van. Tem na van. Mas vamos pular a lombada. Ai, pegou. Cuidado que dá tranco nela. Força, porque dá força que eles conseguem. Aonde que é? É reto? É lá na frente, ela pode ir reto. Mete marcha. Você sabe o que é, né, Claudio? É lá na frente, sei. Fica lá na esquina, sabe, onde toma vacina, lá. É um pronto atendimento. Sei, sei. Lá tem de tudo. É pra cá, né? É pra lá, senhor. Cuidado que você errou o contorno aí, ó. Calma, tá vindo o carro. Não dá tempo. Calma, 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 calma. Deixa essa moça ir primeiro. Pode ir, pode ir. É um velho. Não vou deixar ele ir primeiro, mas eu não posso deixar ele ir primeiro. Vai, velho. O que ele tá fazendo? Ele tá esperando o que quiser. Vai, depois desse que eu vou mesmo. Isso, isso, isso. É ali, é ali. Onde quer? Lá na frente, lá na frente. Olha que as pessoas ali, ó. Gente, demorou um pouquinho, mas a gente chegou. Mano, cruzando, cruzando. A porta tá encostada lá. É aqui, é aqui. Isso, eles caram painel. Tá, eu tento, ele só está assistindo. Vai, vai, vai. Passa ele, passa ele. Passou, 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 passou. Cuidado, Bela, aguenta, Bela. Aguenta, Bela, aguenta. Nossa senhora. Claudinho, acho que é melhor eu ir com ela, não é? É, eu fico com a Alice. Fica com a Alice e eu já... Ah, Lucas, melhor parar lá na frente. Parar lá na frente, vai, 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 vai. É. Para naquilo. Calma, calma, calma. Para naquilo, negocinho de ter a passagem ali, ó. Pera dessa. É aqui, olha só a passagem. É aqui, olha só a passagem ali, ó. Ah, aqui. Já volto. Tá. Volta, Bela. Vai, vai, vai. Pegou a gente, saírem, só? Preciso. Ai, vou ajudar vocês saírem. Vai, Bela, vai, Bela. Eu só não vou gravar lá dentro porque eu acho que não pode, né? Bela, pelo amor de Deus, tenha calma, tá? Ai, Alice, do céu. Desliga esse carro, Tony. Fica calma, tá? Vai dar tudo certo. Sua mãe é forte, vai conseguir. E o cara vai fazer uma lavagem no estômago dela. Porque não pode... Igual a minha avó, tá firme e forte. Isso. Em 71 anos, tá firme e forte. Então ela vai ser igual a ela. Vai. Só esperar aqui, gente. Eu vou ficar aqui pegando a Alice. É, porque eu não posso descer lá. Porque eu também não posso descer lá, gente. Isso. Só esperar agora ela chegar aqui. Com a notícia aqui, eu volto gravar pra vocês. Assim que o Lucas voltar aqui, eu já converso com ele também. É, gente. Ô, Alice, depois vamos tomar um sorvetinho. Vamos, e o Lucas... É ela aí, ó. Meu Deus, é ela mesmo. O que você está fazendo aqui, menina? O que você está fazendo aqui? O brigadeiro. O que? O que você gostou do brigadeiro? O que você gostou do brigadeiro? Você está ficando maluca, menina? Nossa, o que você está fazendo aqui? Por que você fez isso com a mãe dela? Você está ficando doida? Eu sabia que eu ia comprar vocês aqui. Você não ia gostar que eu fazia isso com a sua mãe. Você quer saber, menina? Tchau. Eu ainda vou te pegar, menina. Ela vai te pegar e vai ver. Vai ser a pior coisa da sua vida. Ih, olha, feia. Nossa, Alice, você viu que ela veio aqui de propósito ainda? Porque ela sabia que a gente ia vir aqui. Ela sabia que não tinha pra onde a gente ir. Que a gente tinha que vir aqui porque não tinha o que fazer. Tinha um táxi ali. Será que não veio seguindo? Nossa, eu vi que tinha um táxi aqui que a gente entrou. Eu vi. Tenho certeza que ela deu o brigadeiro pra sua mãe vir direto pra cá. Pra provocar ainda. A gente vai ter que jogar isso no lixo. Não. Bom, isso aqui vai ficar aqui porque isso aqui é a nossa prova. Pra gente ver o que tem aqui dentro. Porque a gente não sabe o que tem aqui. Então a gente trouxe isso aqui também pra poder mostrar pro médico, né? O que tem ali. Que demora. Eu acho que eles estão fazendo um coletagem, alguma coisa assim. É exame, né? Pra ver se dá lá o que tem veneno realmente. Ai, não sei. Só esperar agora, gente, de voltar. Ai, graças a Deus, vocês já estão vindo. Deixa eu ajudar vocês se sentarem. Essa é a melhor. O que? Erva ruim, a geada não mata. Não? Não. Ai, graças a Deus, tô brincando. Achei que eu ia morrer. É, gente. Mas e aí, conta pra nós o que aconteceu. Deu tudo certo, graças a Deus. Eu tenho negócio pra falar pra vocês também. Você primeiro ou eu primeiro? Você primeiro. Então, a gente foi lá. O seu amor é bom de primeiro. É boa, deu tudo bem, graças a Deus. Ela examinou ela. Examinou a lata também. Né, que eu levei um pouquinho do brigadeiro. Aí, ele falou que não era nada tão grave, era um líquido que fazia passar mal mesmo. Só uma intoxicação. Nossa. Mas era só de intoxicação. Mas daí ele fez uma lavagem, deu um soro. O uso do tóxico. Isso. E aí, ela falou que ela vai ficar bem. Passou os remédinhos, a gente vai passar a comprar. Ah, então conseguiu tirar tudo que tinha na sua manhã, né? Isso, deu. É, eu tô com isso. É, eu tô com isso. E aí, se acontecer alguma coisa, dá pra gente voltar aqui. Ah, a gente falou pra voltar. É. Tem acompanhamento médico. Pode falar. O que aconteceu? É que ela tá nervosa, gente. É... Não, escutem o que ela vai falar agora. É uma... Uma notícia ruim. Fala. Mais ruim? Aquela menina veio aqui. Mentira. Juro que ela veio aqui. Você tá zoando? Ela apareceu aqui. Ela veio aqui na minha janela, eu levei um assusto. E ela falou... Vocês gostaram do brigadeiro? E ela falou que ela veio aqui porque ela já sabia que a gente ia vir aqui. Não tinha pra onde a gente ia, ela falou. E a gente viu um táxi ali. Tinha um táxi ali que a gente chegou. Não sei se pegou na câmera. Se pegou, coloca aí pro replay pro pessoal ver. Tinha um táxi ali que a gente chegou. E tem certeza que ela deve estar dentro. Por que vocês não foram atrás dela? Mano, essa menina tá ferrada com a gente. Nossa, tá muito ferrada. Gente, eu vou ter visto que eu caí na dessa menina. Nossa, velho. E que ela veio aqui. Calma, velho. A gente vai pegar ela. Ela tem que ter muita coragem pra fazer uma coisa dessa, né? Com uma mãe, imagina. Caramba, eu fiquei graciosa, gente. Vamos embora agora pra casa. E comprar um semestre que precisa. A gente vai fazer alguma coisa pra ela também. Vai, vai. Isso aí não vai ficar barato não. A Alice vai pensar alguma coisa pra fazer com essa menina. Falei. Caramba. Nossa, eu nunca mais recebo ninguém em casa.